Transcrição e Legendas Pedro Negri É muito rápido! É muito rápido! Eu sei! Eu vou encontrar as caras! Mami, eu vou aqui! William, William, olha a câmera e diz, Welcome ao Curacao! Welcome ao Curacao! I can hear you! Vem aqui e diz, Welcome ao Curacao! Welcome ao Curacao! Welcome ao Curacao! Emili, você está tão triste! Mami, eu vi as caras! Eu vou encontrar as caras! Eu vou encontrar as caras! Eu vou encontrar as caras! Olá! Olá! Bem-vindo ao Curacao! Relax! Vem aqui! Wow! William, chumimos! Está bem! Onde estamos, William? Onde estamos? Na praia! Não! Curacao! Onde estamos? Curacao! Eu posso ouvir você! Curacao! E você gosta? Sim! Por quê? Bonito? Sim! Sim! Eu te amo! 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 Ok! Eu te amo! uruuses! Eu te amo! Não, eu te amo! Eu te amo! Se inscreva no canal.